Nina tem mais de 80 anos e vive em Moscovo, o epicentro da Covid-19 na Rússia. Mas ela recusa-se a ficar confinada em casa. Os idosos têm que ficar entre paredes a maior parte do tempo, por isso, não lhes deixarem sair é uma tortura. Ele não vai sair à rua, é uma tortura. Ao contrário de Nina, muitas outras pessoas tentam permanecer isoladas. Os serviços sociais e voluntários ajudam. Aqui está o dinheiro, por favor, traga-me os ovos. Os idosos em isolamento enfrentam vários problemas. Alguns não têm cartões de crédito e não têm acesso às pensões, já que os bancos estão encerrados. Na primeira semana de quarentena, os bancos locais não funcionaram e muitas pessoas encontraram-se numa situação em que simplesmente não tinham dinheiro para comprar comida. Muitos idosos não possuem computadores ou telemóveis modernos, outros não têm familiares. As fundações, os serviços sociais e os voluntários estão mobilizados, mas não é o suficiente. Estamos a falar de uma toda geração que está numa situação extrema e que estava a ser visitada, mas agora já não há esses recursos. Existem muitos idosos vulneráveis que não estão no foco dos serviços sociais e dos voluntários. Andrei é um dos voluntários que ajuda idosos de Moscouvo. Eles precisam de comida, precisam que se levem o lixo lá fora e muitos estão assustados. Esta é a cara da minha mãe quando está a ouvir notícias sobre a Covid. Depois de um AVC, a mãe de Maria precisa de cuidados constantes. A Maria também tem que tomar conta dos filhos e não pode ir viver para perto dela. Agora, de acordo com as regras de confinamento, tem permissão para visitar a mãe duas vezes por semana. Ela pode cair a qualquer momento e eu já utilizei as minhas duas permissões de visita esta semana. O que vou fazer quando ela cair? Ela não consegue cozinhar. A mão direita dela não mexe. Como é que eu não posso ir buscá-la? Os voluntários não têm permissão para entrar, apenas levam os produtos à porta e nem sequer se aproximam. Não há dúvidas de que o auto-isolamento pode salvar vidas. Mas para os mais idosos, viver sozinho em casa pode ser perigoso. O governo russo financiou algumas organizações de voluntários, mas os críticos afirmam que não é suficiente.